Música Não sei se acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho aconteceu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Vivi em paz Sem esquecer Vivi em paz Na solidão Mas foi te encontrar E o futuro Chegou Como um ressentimento Meus olhos brilharam Brilharam No escuro da emoção Não sei se acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho Ou foi a vida que escolheu Ou foi a vida que escolheu Ou foi a vida que escolheu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer O meu caminho Eu nem queria mais sofrer Não sei se o caso quis brincar Ou só o meu filho da que escolhi Por ir a minha esposa O meu caminho Por você Por ir a minha esposa O seu caminho Como o meu